Olá galera, pessoal que curtiu o canal Dicas e Pescas vou falar sobre agora uma outra dica de segurança que não pode faltar na sua caixa de pesca, na sua embarcação então bora com a vinheta Bom galera, se trata de segurança e também para não perder nossos peixes trago para vocês o nosso amigo Passaguá muito conhecido também como Coador esse cara aqui, ele ajuda muito, muito, muito a salvar pescarias principalmente embarcada porque é onde a gente costuma levar esse tipo de apetrecho aqui para salvar nossos peixes às vezes a briga do peixe, o peixe também é grande e fica mais fácil porque ele tem esse cabo aqui alongado e a gente encurta mais a briga com o peixe ou ele saltar e a gente perder muito fácil de usar, não tem muito o que fazer você está trabalhando o peixe e o peixe já prancha para não quebrar a vara é uma medida de segurança tem muita gente que às vezes estica demais a vara para botar dentro do barco ou tem que enfiar a mão na boca do peixe ou utilizar o Boga Grip para se atrapalhar um pouco acaba perdendo o peixe então o peixe está chegando você abaixa ele na água dessa forma já deixa ele de prontidão e às vezes geralmente é o guia que está com o Passaguá já para te ajudar e você vem trazendo você traz o peixe para a boca do Passaguá muita gente se confunde às vezes eu acho que o cara tem que ir lá e alçar o peixe e não é assim que funciona você já está com ele cansado você vem trazendo em direção ao Passaguá que às vezes dependendo o peixe ver o Passaguá também ele refuga então você tem que dar mais um tempo deixar ele correr mais um pouco e aí sim você mergulha novamente com o peixe indevidamente cansado e assim quando a linha estiver passando justamente na mira da tua alça então você sabe que o peixe já vem de cara para dentro da bolsa aqui né deixa eu ver se assim dá fica meio o peixe aqui de lado assim né aqui o peixe já vem vindo de fronte então já fica mais fácil de você alçar porque ele vai querer fazer o que? tentar mergulhar de mergulhar ele já se enfiou no Passaguá e aí você garantiu o seu peixe ok galera? então é um é uma das ferramentas de pesca que também é indispensável e pouco falado é sobre o Passaguá tá? é uma coisa que eu indico também né é pra você é garantir ainda mais a vitalidade é do seu peixe né a estrutura não rasgar muito as nadadeiras por exemplo principalmente em pesqueiro né e manter a força do peixe é é esse malhal aqui né o meu aqui é de cólera tá? tem uns que é feito de nylon procure sempre as malhas mais finas hoje em dia tem até uns que é bem parecido um tal de mosquito porque aí o peixe já entra ali né e não tem problema de cortar as nadadeiras né daqueles fissuras e pra foto fica até mais bonito tá? não que esse seja o errado mas fica muito mais interessante porque o peixe garante a briga porque com um leque maior da sua nadadeira ele tem muito mais força e aí a briga às vezes um peixe de um quilo parece de dois, três ok? então dada a dica pra você meu amigo se inscreve no canal se você não é inscrito te convido tem vários vídeos aqui é de outras dicas que a gente tem né novidades também informações que a gente traz sempre informações pra vocês né clica na sinetinha aí você recebe no seu e-mail direto no celular ou no seu computador sempre que tiver uma uma novidade aqui no canal você já vai ficar ciente e vai ficar sempre atualizado e dá aquele like pra gente subir nas postagens galera forte abraço tchau 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 tchau